Muito bom dia pra você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7 depois desse show, dessa maratona de informações com Mário Flávio, o Departamento de Jornalismo a gente segue agora com o Momento Cidade Entrevista hoje recebendo o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida a gente vai falar sobre CNM, AMUP, CONIAP, Administração Municipal e muito mais Vitória Oliveira, bom dia Bom dia André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a nosso entrevistado Josafá Almeida e também ao professor Marco Aurélio Professor Comunicador Cientista Político Marco Aurélio Freire, bom dia professor Muito bom dia André, bom dia a Vitória, aos ouvintes da Rádio Cidade Lá em Vinícius por aqui, nosso convidado de hoje, Josafá Almeida, prefeito de São Caetano Prefeito Josafá Almeida, muito obrigado por reservar essa hora do seu tempo da sua agenda para conversar com a gente aqui da bancada, com os nossos ouvintes e também com os moradores de São Caetano através da internet que estão nos acompanhando, muito obrigado, bom dia Bom dia ouvintes da Rádio Cidade, é com muita satisfação que a gente vem aqui ter essa entrevista Cumprimentar a nossa amiga Vitória, ao André, ao professor Marcos, aos técnicos aqui presentes Aqui nos acompanhando o nosso amigo Cleito, vereador Neto Ramos, nossa amiga aqui de Caruaru E cumprimentar a todos que nos escutam nessa manhã para que a gente possa bater esse papo descontraído e de informação para toda a população de São Caetano, Caruaru e do Agreste Além de fazer parte da CNM, CONIAP, AMUP, ser prefeito de São Caetano é também empresário, empresário de eventos, enfim, de bandas e a gente vai falar um pouco sobre São João também Agora, prefeito, recentemente o senhor assumiu um cargo na Confederação Nacional dos Municípios além de também ser presidente do CONIAP, fazer parte da AMUP Eu queria que o senhor explicasse um pouco como essa vaga lá na CNM, quais as funções, enfim Bom dia, veja bem, a nossa CNM é a Associação dos Prefeitos do Brasil Nós temos lá 5.487 municípios associados na CNM É uma associação gigantesca que representa dos 5.800, 5.400 apenas 3.800 municípios estão fora da CNM e há uma eleição a cada 3 anos Esse ano tivemos uma das eleições mais acirradas da CNM onde disputou o Paulo Zikowski que hoje representa a continuação pelo qual eu fiz parte e o Gilvan, que era o vice-presidente do Paulo e houve a disputa lá Foi uma disputa acirrada 55 a 45 em todo o país nos 27 estados Foi bastante dividido, nós ganhamos em 16 e o outro ganharam em 11 E em Pernambuco nós tivemos a grata surpresa de ganharmos a eleição aqui em Pernambuco Nós obtivemos 92 votos contra 76 da chapa opositora Aqui foi representada a chapa por mim como titulado do Conselho Fiscal Primeiro titulado do Conselho Fiscal e o ex-prefeito de Cumaru, Eduardo Tabosa É quem faz parte comigo Eu sou o único prefeito de mandato com assento na CNM aqui de Pernambuco Nós disputamos contra a presidente da AMUP a então presidente da AMUP, Márcia Conrado e contra a prefeita de Surubim, Ana Célia Era a chapa que fazia a oposição E mesmo a AMUP fazendo movimento para o apoio da presidente na época nós conseguimos ganhar aqui em Pernambuco Nós somos o primeiro titular do Conselho Fiscal O Conselho Fiscal é feito por três membros O titular e dois membros É quem julga as contas da presidência da CNM Nós estamos lá com esse assento fixo diante dessa nova diretoria Tanto eu e o companheiro Eduardo Tabosa é o representante do Nordeste da articulação do Nordeste da associação Josafá, a gente viu recentemente a discussão da desoneração da folha Você como Conselheiro Fiscal participou dessas discussões? Sim, sim Tivemos a primeira reunião já inclusive com o ministro Padilha Foi muito bem discutido Foi bem colocado Tivemos a reunião com todos os 27 representantes dos estados Por exemplo, aqui vai dar MUP O de Alagoas vai dar AMA O da Paraíba vai o representante de lá E eu acho que foi o maior feito já da nossa diretoria que foi a desoneração da folha Que vale salientar que ela está suspensa Ela ainda não foi votada Porque a proposta da CNM dos 17 setores ela incluiu os municípios A nossa diretoria propõe que seja desonerado agora suspensa em 2024 E a partir de 2025 ela volta a onerar gradativamente Por exemplo Nós estamos em 8 25, 12 26 16 27 20 Que é o que a gente paga hoje de 20% que é a parte patronal Isso está em discussão Foi bem aceito pelo ministro Haddad como também pelo ministro Padilha E eu acho que a gente consegue fazer essa votação ainda esse ano para que ela possa o próximo ano começar a ser votada taxativa dentro dos meses dos anos posteriores Bem Então esse trabalho na articulação nacional esse último congresso da CNM famoso Marcha dos Prefeitos teve a desoneração como a folha principal a questão principal mas também teve outras questões quase todo ano Josafá tem a marcha para Brasília dos prefeitos e tal e vai e volta mas o que que além da questão da desoneração teve alguma outra coisa que se conseguiu tirar do governo federal por exemplo para os municípios Olha professor o mais importante que eu acho do que é a desoneração da folha é as dívidas previdenciárias do município Nós temos hoje em torno de 250 bilhões de reais de dívidas previdenciárias dos municípios Isso significa que por exemplo eu tenho uma dívida rolada em São Gaetano em 20 anos Nós temos hoje dos 5.800 municípios eu acho que mais de 5 mil tem dívidas previdenciárias e isso a roladas de tempos atrás de anos atrás Então a gente tem hoje feito uma parceria nós estamos fazendo a PEC 66 que é a PEC que vai fazer com que a gente resolva em definitivo as dívidas dos municípios com a previdência Existem vários municípios que tem a previdência própria e isso acarreta uma série de dificuldades por exemplo a previdência própria você faz um aporte para a previdência própria para quando os nossos funcionários na verdade se aposentarem a própria previdência própria é quem pague os seus aposentados e isso gera um desconforto muito grande gera uma diferença de valores eu acho que todos deveriam voltar a migrar para o regime geral que é a previdência e com isso você negociar em definitivo os débitos que existem nos municípios e aquelas que existem os débitos previdenciários próprios também migrarem para as dívidas geral então a PEC 66 ela vai definitivamente resolver os déficits com as previdências sociais que tem sido um estrondo um arrocho um problema para os municípios inclusive prefeito a gente tem entrevistado alguns gestores aqui da região Caruaru tem também o Caruaru Previdência Própria mas de outras cidades aqui menores aqui da região eu acho que os colegas o professor e também Vitório o professor Marco e Vitória lembram que a maioria deles quando falam em previdência própria não está valendo a pena atualmente sim sim porque veja bem nós vemos as previdências próprias acarretam uma série de fatores por exemplo você já pega muitas vezes a previdência andando de outros prefeitos então às vezes você pega com rombo deficitário às vezes você pega com os valores em atraso e isso acalenta uma série de valores a providência geral ela leva uma vantagem porque quer queira ou quer não na hora que você atrasar ela tem autonomia de descontar do seu FPM então obviamente não há não há assim negação de receita renúncia de receita então na hora que você paga a sua previdência é bem feita ela é bem organizada eu acho que o regime geral é uma grande saída para todos os municípios a previdência própria ela leva sem dúvida um acalanto muito grande para os municípios às vezes você pega um rombo na previdência nós tivemos diversos problemas aí como aconteceu no capo como aconteceu em outros municípios o caro aropreve eu não tenho informações deve estar bem sanado eu acho que deve estar em dias mas eu acho que o regime geral seria uma grande importância outra PEC que nós defendemos e que está a pauta muito importante é a PEC do meio ambiente a CNM ela defende um fundo um fundo um fundo de reserva para as causas do meio ambiente por exemplo o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul a gente viu aquele desastre que foi a gente até arrepia a gente e você veja o que é que nós temos hoje de reserva para ali de nada nós não temos nada de reserva o governo inclusive criou novas regras especificamente para o Rio Grande do Sul liberando o FGTS fazendo perdão dívidas também dívidas dos municípios dos estados mas nós que faz nós precisamos ter um fundo de reserva para as as tragédias climáticas nós tivemos aqui em Pernambuco em Palmares em Água Preta né isso são a CNM Rio de Janeiro Rio de Janeiro lá em Niterói né mas eu vejo aqui de perto aqui você vê quando dá uma chuva aqui Palmares Água Preta Chechel Belém de Maria a gente vê aquele acalando Palmares passou por uma situação complicada então a gente a CNM está elaborando uma PEC para que a gente possa apresentar isso ao governo federal para que a gente possa efetivamente ter um fundo de reserva para o clima vamos dizer assim para as questões climáticas tá isso pode ser feito através de emenda parlamentar através do orçamento da União então eu acho que isso é ponderado isso é fato que a gente precisa não só as enchentes mas também a seca quando acontece a seca aqui no Nordeste não deixa de ser uma questão de clima então a gente defende isso então desoneração da folha regime de previdência pró-geral e as questões climáticas são hoje as bandeiras da CNM e vocês tem tem previsão para votação dessas PECs? a PEC 66 já está recolhendo todas as assinaturas inclusive aqui também eu quero agradecer aos deputados federais de Pernambuco que já dos 25 já 16 já assinaram a PEC vocês sabem que para a PEC ela tramitar no Senado ela tem que ter nos congressos ela tem a quantidade de assinaturas e nós estamos colhendo as assinaturas para ainda agora no segundo semestre quando voltar do recesso a gente já apresentar essa PEC é aí uma questão importante Josafá do ponto de vista da sua experiência política tramitar uma PEC sempre precisa de muita articulação porque ela ela precisa de mais votos no congresso 60% dos votos 308 votos só na câmara ao mesmo tempo é tempo eleitoral nós estamos no meio da campanha eleitoral porque na prática a pré-campanha já deu o seu start e o segundo semestre ainda é mais forte isso o congresso mesmo sendo uma pauta municipalista o congresso se mexe a tempo meu caro olha deixa eu te falar a PEC quando ela tem uma representatividade por exemplo de uma associação dos prefeitos ela vem com um fortalecimento muito grande vem a cobrança dos prefeitos quando ela sai de um deputado por exemplo ou de uma bancada ela muitas vezes existe a resistência dentro do congresso por exemplo a bancada da agricultura manda a bancada da bala manda a bancada da bíblia manda existe uma resistência por questão de bancada quando é uma PEC criada por exemplo por uma confederação nacional dos municípios que tem uma representação de quase 5.500 prefeitos obviamente nós que somos prefeitos nós vamos cobrar os nossos parlamentares uma PEC também ela não é votada de uma hora para a outra tem comissões tem comissões de orçamento tem comissões de justiça e redação é uma série de fatores até que ela seja votada no plenário do congresso mas eu creio que nós podemos aprovar até o final do ano essa PEC sem problema nenhum inclusive talvez algumas votações agora no período eleitoral mesmo com os deputados os senadores na base talvez pode ser votação híbrida presencial e também já existe já existe a votação híbrida lá e o congresso tem o seu recesso agora em julho se eu não me engano 5 de julho tem um recesso que já é natural todo ano a gente ter o recesso mas eu não vejo dificuldade não dessa PEC passar diferentemente da PEC das praias que estão querendo estão querendo agora privatizar as nossas praias por exemplo veja a diferença nós estamos brigando por uma PEC das causas climáticas e pelas as dívidas de trabalhar e vem agora uma questão de uma PEC das praias não tem sentido você atropelar o congresso com uma PEC das praias que ao meu ver pelo menos no momento não tem muito sentido com tantas pautas importantes que nós vimos hoje no Brasil especial em Pernambuco e como é que anda lá no congresso essa PEC da privatização das praias que está sendo muito falado ultimamente foi de autoridade e Flávio Bolsonaro no começo mas como é que anda agora lá no congresso olha vê bem essa ainda ela não chegou nem nas comissões ela ainda a PEC existe vão discutir obviamente vão para as comissões que eu acho que isso não passa nem nas comissões mas você sabe que o plenário é sobre o Leilano e o plenário vota eu pelo que eu li li muito pouco porque a gente está focado nas PECs de interesse do município dos municípios não que a gente não tenha interesse nesse negócio das privatizações da praia a gente tem que defender o que é nosso principalmente que as praias mais atingidas são as nossas que são do Nordeste a gente quer fazer um Caribe aqui do Nordeste e seria bom se a gente tivesse o Caribe no Nordeste mas um Caribe público um Caribe privado não entendeu mas assim a gente deve dar as pautas nossas municipalistas eu acredito que isso não vinga muito bem a gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo comercial hoje conversando com o prefeito de São Caetano Josafá também integrante da CNM presidente do CONIAP integrante da MUP também a gente vai falar também ainda sobre a questão do União Brasil enfim após o intervalo você pode participar pelo WhatsApp mande a sua mensagem WhatsApp cidade 998 780997 e tem também o nosso chat lá no YouTube a gente volta já Você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru cuidar de você esse é o plano Água Santa Joana a melhor água mineral do Brasil Gostoso é pular fogueira comer canjica no salão arrasta pé a noite inteira no arraia curte baião Betânia ei 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 gostoso é viver a festa alegria tradição gostoso é com Betânia viver nosso São João Betânia ei 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 gostoso é com Betânia viver nosso São João Betânia gostoso é viver o São João Unicumpra é mais que um supermercado porque tem mais pra você no hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa no açougue carnes nobres cortes especiais e selecionadas na padaria de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa nossos restaurantes tem pratos elaborados por grandes chefes pizzas massas e até comida japonesa Unicumpra aqui tem preço baixo aqui tem mais pra você Rádio Cidade na cidade onze e vinte e sete você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru cuidar de você esse é o plano Água Santa Joana a melhor água mineral do Brasil De volta com o momento Cidade entrevista nesta terça-feira recebendo o prefeito de São Caetano Josafá Almeida a gente falou um pouco sobre a CNM Confederação Nacional dos Municípios a PEC 66 PEC do Meio Ambiente e com relação ao CUNIAP Josafá quais são as últimas ações o que é que tem de pauta no CUNIAP quantos municípios hoje a gente tem consorciados no CUNIAP é o CUNIAP hoje nós temos trinta e três municípios consorciados né nós atendemos um milhão e oitocentas mil pessoas hoje em todo o Pernambuco é tudo do é tudo do agresso nós temos nós temos Camaragibe lá na Metropolitana nós temos Moreno lá na Metropolitana né nós temos Poção que eu acho que Poção já é sertão ali a porta perto de Pesqueira né são trinta e três hoje a grande maioria é verdade concentrada aqui Panelas Agrestina São Caetano São Benedito do Sul lá na Mata Sul também nós temos né temos aqui Bom Jardim João Alfredo Santa Cruz do Capari Caruaru é nosso consorciado entrou agora na nossa gestão tá e nós saímos de vinte e quatro para trinta e três né isso tem sido uma demanda grande nós temos lá alguns querendo entrar a gente tem ponderado um pouco para a gente não tem limite não limite não inclusive o nosso consórcio é Pernambuco e fronteiras a gente pode até ter de outros estados Paraíba né pode ser Paraíba Alagoas e onde a gente faz fronteira pode mas eu prefiro deixar os nossos consórcios aqui consorciados nós tivemos uma ação extraordinária no nosso primeiro ano onde foi nós entregamos dezessete ambulâncias a dezessete dezessete municípios consorciados isso foi fundamental nós temos agora uma previsão de entregar mais doze ainda nesse ano para a gente contemplarmos os vinte e nove que começaram conosco eram vinte e quatro mas na transição de gestão eu coloquei mais cinco e a gente contemplar todos os vinte e nove municípios cada um com ambulância isso é um fato inédito entre os consórcios do nordeste nós temos hoje também uma PPP de oitenta milhões de reais em parceria com a Caixa Econômica Federal para a gente fazer tratar dos resíduos sólidos que ele vai desde a coleta do lixo até a função que é transformar em energia então isso aí é uma PPP o estudo está sendo feito são quatorze municípios colocados aqui na região isso tem sido um projeto extraordinário nós somos o segundo consórcio do norte e nordeste a fazer isso só existe um na Bahia nós somos o segundo aqui em Caruaru nossa sede é aqui em Caruaru nós somos o segundo e as outras são sem dúvida nenhuma as nossas licitações nós disponibilizamos agora uma ata onde a gente tem duzentos milhões para a compra de veículos das prefeituras só um exemplo nós vamos comprar uma ambulância em média de cento e vinte e quatro mil uma ambulância na verdade ela custa cento e oitenta devido ao poder de compra do consórcio devido ao poder de compra de negociação a gente baixou isso em quase vinte por cento afora isso nós temos caminhões nós temos ambulância de grande porte estamos fazendo agora uma ata para os fardamentos escolares também que isso inclui uma redução extraordinária nós temos lá carros elétricos que também vamos implantar agora então enfim o consórcio com o IAP hoje está estruturado está bem organizado nós temos hoje nós não temos nenhuma inadimplência com os repasses dos nossos municípios hoje em dia a gente vê o nosso associado satisfeito a gente tem uma previsão eu estive agora com o ministro Silvio Costa Filho onde a gente tem pleiteando com a secretaria de saúde com a Nise para que a gente possa colocar um centro de atendimento médico um centro médico do CONIAP aqui em Caruaru para que a gente possa fazer dois casos importantes que é aqui que é a ressonância magnética hoje que a gente tenta numa fila do estado tamanho do mundo a ressonância e também outros serviços por exemplo como mamografia e outros aí a gente tem esse interesse em implantar a nossa gestão é até fevereiro se deve ter bem se não ou sucessor ou se a gente fica lá funcionaria como o Josafá se o centro é em Caruaru aí as prefeituras encaminhariam os usuários para esse lugar para poder fazer é essa a nossa ideia é justamente essa compartilhar os serviços por exemplo a gente tem hoje 33 34 associados então como a gente faria a gente tem 5 mil atendimentos nós rateamos entre os municípios de acordo com a população e a população dos municípios obviamente viriam para aqui para ser atendida no centro de médico aqui em Caruaru a nossa função é essa porque a gente tem que fazer quando a gente faz uma licitação a gente só pode fazer uma licitação para contemplar todos os associados então toda toda a licitação do CONIAP é bilionária milionária porque imagina você pegar uma cidade feita em Camaragibe feita em Santa Cruz do Capo Paribe feita em Caruaru que são as cidades já de um porto bem maior mas isso no centro médico particular ou público? público porque vai ser gerido pelo CONIAP então não é particular tudo dentro do CONIAP mas a entrada das pessoas seria regulada pela Secretaria Municipal de Saúde? Exatamente como a gente já faz hoje por exemplo a gente hoje o município de São Caetano como 14 municípios os médicos de São Caetano são pagos pelo CONIAP quem gere o financeiro dos médicos de São Caetano é o CONIAP então isso é feito com todos os 14 municípios que tem saúde feita no CONIAP a gente sabe a gente sabe que a União faz repasses para os municípios mas tem previsão jurídica de fazer repasses através dos ministérios para o consórcio? pronto vou te dar um exemplo nós somos o primeiro ano nós recebemos emendas dos deputados via consórcio tá? a gente está fazendo isso por exemplo a gente tem pleiteado um tomógrafo tá? para o CONIAP não vem o financeiro vem o equipamento tá? então via o CONIAP nós pedimos um tomógrafo um ressono que é o que faz a ressonância magnética então a gente tem pedido inclusive através do deputado ministro Silvio Costa Filho feito esse solicitação os recursos financeiros feitos via federal eles são mais difíceis tá? mas as emendas individuais não então esse repasse dessas ambulâncias uma parte foi de recursos de emendas individuais que foram o deputado Luciano Bivá e o deputado Augusto Cotinho e outros são de recursos da própria receita do CONIAP e esses critérios de cada município como é que vocês identificam os principais para poder mandar as emendas? veja bem lá nós dividimos iguais tá entendendo? eu não tenho essa expressão Caruaru é uma cidade grande Caruaru recebeu o equivalente a 200 mil reais inclusive já paga esse ano tá? então o que aconteceu? era o valor mínimo que o ministério podia passar a emenda individual de saúde para o município era 200 mil então a gente passou então também por exemplo dá um exemplo Panelas aqui perto uma cidade menor recebeu uma ambulância no valor de 200 mil na época a gente conseguiu mais barato por 125 mas a gente destinou São Caetano receber uma ambulância de 125 mil Vertentes receberam uma ambulância de 125 mil outros receberam Ibirajuba que é uma cidade bem menor recebeu o valor do dinheiro não quis a ambulância preferiu comprar equipamentos para o hospital então nós destinamos o dinheiro e eles fizeram essa compra a gente define tudo por igualdade bem vamos discutir um pouco da política também né? que assim a gente falou de CNM e CONIAP aí eu queria perguntar se tem a MUP também com tantas obrigações na CNM no CONIAP você é presidente Josafá mais de 30 municípios consorciados dá tempo para administrar uma cidade como São Caetano como é que fica essa distribuição do tempo CNM CONIAP AMUP na MUP também eu faço parte do conselho fiscal não sou titular sou suplente é mais tranquila né? a gente tem nosso assento lá fomos pela cota partidária inclusive foi lá na época a gente foi pelo PSL depois pelo União Brasil então a gente procura dividir o tempo a CNM é novo para a gente a gente tem feito hoje em dia com a tecnologia tudo muito online hoje a gente entra nesse no computador aí faz uma reunião virtual como vocês sabem aí ó vocês estão aí tudo com os computadores na frente recebendo as mensagens então a gente tem dividido muito bem eu dou expediente eu dou expediente físico no CONIAP toda segunda e toda quarta como meu expediente São Caetano eu sempre dou de 8 a 1 ou de 9 a 1 a tarde segunda e quarta eu tiro para tirar o expediente físico no CONIAP atendendo os prefeitos marcando a reunião os fornecedores porque é muito bom você estar presente apesar que a gente tem um equipe muito bom jurídico excelente toda a nossa equipe é muito boa mas eu faço a presença física no CONIAP porque eu estou a 15 quilômetros é bom e faz bem até para o próprio CONIAP a figura do presidente estar lá já a CNM é muito virtual a gente toma as decisões virtuais e a AMUP sempre que eu vou a Recife na sexta-feira visitar a Casa de Apoio fazer alguns contatos com deputados da Assembleia eu também vou na AMUP em Recife bem é seguinte Josafa queria perguntar questão partidária até que já tem chegado pergunta por aqui sobre a questão partidária queria que você ilustrasse para a gente como é que anda União Brasil em Pernambuco depois da situação da União Brasil nacional na medida em que Anrueda assumiu o lugar de Luciano Bivar e enfim mas foi foi uma troca de comando que turbulenta muito turbulenta gerou até aquelas piadas em relação ao partido muita gente brinca com o partido chama de desunião sabe Josafa e aí veja não é uma pergunta só minha não por exemplo o Ramon do Vassoral ele pergunta sobre isso se sua parceria com o Bivar continua sólida como é que está a situação do partido o pessoal está querendo saber isso como anda a União Brasil agora em Pernambuco depois dessa turbulência toda eu vou fazer um parâmetro geral vou fazer o nacional quanto a questão da minha ligação com o Bivar Bivar é meu líder político independente da condição dele ser presidente nacional do partido ou não Bivar é meu líder político pelo que ele tem feito por São Caetano e por Pernambuco e também pelo Coneap ele destinou lá por exemplo um milhão de reais para o Coneap para que a gente fizesse a entrega de oito ambulâncias dentro do Coneap e em São Caetano a gente tem feito ali só para você ter uma ideia só no Pólo de Confecções de Moda Infantil de São Caetano o Bivar destinou 20 milhões de reais ao qual a gente vai entregar o Pólo de Confecções de Moda Infantil agora em dezembro se Deus quiser eu acredito que na política como na vida elas são feitas de ciclos tá o ciclo de Bivar a frente do União Brasil Nacional ele finalizou tá a gente vive hoje dentro de um partido o terceiro maior partido do Brasil isso é o terceiro maior tempo de televisão o terceiro maior fundo partidário e com certeza também os terceiros eu acho que o primeiro maior esse problema por quê? nós somos uma junção de partido nós somos o PSL que cresceu de uma hora para a outra com a eleição do ex-presidente Bolsonaro que não tinha nenhum partido para ser candidato veio para o PSL e lá atrás já começou o problema porque o Bolsonaro queria tomar o PSL do Bivar cresceu fora do normal então quando isso aconteceu já começou a turbulência dentro do partido nós saímos de três deputados para 58 veja o tamanho e isso nós demos também a eleição do Bolsonaro lá no PSL quando o Bolsonaro sai do PSL para ir para o PL vem a junção com quem? com o DEM o DEM de figuras como um ACM Neto que era prefeito de Salvador um Ronaldo Caiate que era governador de Goiás um Efraim que é governador pelo Rio Grande do Norte são tantos nomes grandes dentro do União Brasil então o que aconteceu? isso enchou o partido nós fizemos tivemos três alas divididas lá dentro do partido e isso acarretou mais na frente com a eleição do Rueda o Bivar confesso a vocês o Bivar não esperava que Rueda fosse eleito pelo partido a oposição dentro do União Brasil que era a ala do DEM que existia existiam três alas a ala de Rueda a ala de Bivar e a ala do DEM obviamente Rueda e Bivar eram só então sempre iam perpetuar o que foi que aconteceu o Rueda fez um alinhamento político com o DEM e isso acarretou na derrota de Bivar e cheirou o burburinho que não leva a mais nada isso soou como uma traição prefeito eu acho que isso foi um ato mal conduzido eu não digo traição porque na política dizem que a política é a arte de trair mas assim veja bem eu acho que foi mal conduzido o processo eu acho talvez pelo excesso de confiança pode ter sido de Bivar com o Rueda ou pelo excesso de confiança a palavra é essa eu vejo isso assim com muita cautela porque segundo o Rueda me diz que estava acertado com o Bivar Bivar me diz que não tinha sacerto com o Rueda então um dizia que um era um pai o outro dizia que o outro era um filho como é que você vai saber como é a história eu acho que finalizou o 31 o Rueda assumiu eu tentei apaziguar está apaziguado eu acho que quem acompanha sabe a expulsão de Bivar estava em pauta para ser votada foi votada Bivar não foi expulso do partido eu acho que isso foi um ato muito centrado do partido porque você para expulsar um cara que praticamente fundou em 97 98 o PSL e hoje você expulsar o cara por umas questões políticas a denúncia de incêndio de casa mas tem que resolver isso é a justiça isso aí tem que resolver a justiça nós temos que falar na esfera partidária eu tentei apaziguar conseguimos apaziguar existe os problemas municipais os estaduais existem porque veja bem nós temos problema inclusive em Pernambuco nós temos a ala dos coelhos que hoje está alinhada com João Campos num projeto para 2026 e nós temos a ala de Mendonça Filho que está alinhada com Raquel para a condição de Raquel tomar a reeleição ter a reeleição em 2026 só aqui nós já temos duas alas tivemos esse problema em Recife onde o presidente da municipal em Recife é quem? Mendonça Filho e para onde foi o União Brasil em Recife? para o João Campos Mendonça num ato de coerência eu achei muito bonito o ato de coerência Mendonça não aceitou se afastou da presidência mas você veja então como é que eu sou presidente do municipal eu tenho uma convicção e o partido vai para um outro lado por que isso aconteceu? que existe uma resolução no partido que se dá acima de 200 mil habitantes quem resolve é a nacional inclusive serve para Caruaru inclusive já só foi pegar esse gancho a gente viu esse desgaste refletir aqui em Caruaru com a eleição de Rafiê isso também afeta a sua eleição em São Caetano e como é que você vê a situação de Rafiê em Caruaru? é o caso de 200 mil habitantes São Caetano a gente tem 37 nós temos um diretório constituído tá? então essa resolução de mais de 200 mil habitantes ela não pega em São Caetano por que? eu tenho um diretório eu não tenho uma oposição de diretório de São Caetano o diretório de São Caetano foi fundado em 98 pelo PSL em qual eu fui vereador apenas em 2000 eu nunca tive outro partido meu partido sempre foi o PSL e agora o União Brasil de 2000 que eu fui candidato fui candidato em 2000 2004 2008 2012 todas as eleições foram pelo PSL e é a primeira eu vou disputar agora diferente do Rafiê aqui aqui nós tivemos dois problemas primeira renúncia do Manuel Santos né? que causou um transtorno nesse período de turbulência Manuel inventa de sair do partido já começou errado por aí então o que é que acontece em Caruaru? a candidatura de Rafiê estava construída dentro do diretório municipal e dentro do diretório estadual tá? e obviamente no diretório nacional quando o Bivar era presidente na hora que houve essa desarrumação essa troca de coisa volta ao que? não adianta aqui com todo o respeito que eu tenho ao Michel com todo o respeito que eu tenho ao Marco Amaral pelo qual eu sou vice-presidente estadual também do União Brasil a gente tomar a decisão porque sabe que a decisão vem lá de cima a decisão vai vir como veio de Recife por exemplo se o Mendonça tivesse a opinião própria tivesse condição ele ia botar o partido pra Daniel Coelho como pessoalmente ele já já expressou que vai votar no Daniel e aqui em Caruaru não adianta por mais que o Michel ou outro diga que vai pra Rodrigo que vai pra tudo a decisão vem de cima eu conversei com o Rueda quando estive em Brasília o Rueda disse a mim que a tendência é fechar com o Zé Queiroz entendendo a tendência essa por um gesto que o PDT fez em Niterói no Rio de Janeiro com o candidato que nós temos no União isso foi a conversa que ele me disse a tendência e diante disso do que está acontecendo se por exemplo houver um fechamento com o Zé Queiroz que eu acho que é a situação mais provável obviamente a candidatura de Rafael deixa de existir aí eu defendo eu defendo o Jodafá prefeito de São Caetano vice-presidente do diretório eu defendo que Rafi componha a chapa com Queiroz na vice então por que? aí você diz por que Rafi? Rafi é um candidato preparado até demais o partido tem o tempo de televisão o terceiro maior tipo de televisão até maior do que o próprio PDT e o próprio PSB que estão lá na base nós temos o fundo partidário terceiro maior invejável no país e nós temos uma chapa de vereadores proporcional equilibrada com nomes excelentes com a posição podendo fazer dois ou três vereadores então nós temos hoje o candidato ideal para compor a vice com o Zé Queiroz que sem dúvida nenhuma é o Rafi Ederon isso é o que eu defendo dentro do partido se a gente não tiver candidatura própria se porventura lá a nacional achar que a gente tem candidatura própria a gente vai com o Rafi caso contrário se for para compor Queiroz como Queiroz não tem um vice ainda né pelo menos é o que se fala diferentemente do candidato dos outros candidatos que já se fala que é uma mulher que já tem um candidato Inclusive Rafi foi especulado como vice de Queiroz também um dos possíveis vices né Sim 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 então a gente defende isso eu defendo Rafi na vice de Queiroz até para balancear Queiroz com todo respeito está com idade avançada Rafi com vigor da juventude a gente balançaria a chapa e eu acho que seria uma chapa para a gente mostrar a caro aro A gente vai fazer um rápido intervalo aqui conversando com o prefeito de São Caetano Josafá Almeida olha quem está mandando mensagem os vereadores Enio e Cícero Barriguinha mandando abraços para Josafá Almeida a gente volta após o intervalo continua essa conversa ainda sobre União Brasil e também a administração municipal a gente volta já Você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? É, ela chegava atrasada não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas Médico então só se manhã marcasse Mas pelo menos agora eu sei que ela está se cuidando É, ela fez o cartão saúde em São Gabriel É bom demais ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia Olha ela aí Atrasada Queimada Desceu ontem Cartão saúde em São Gabriel Quem tem não precisa de outra O seu jeito é uma inspiração O seu jeito faz a gente ir além É seu jeito que inspira É seu jeito que inspira O seu jeito tem frescor e tempero O seu jeito tem sabor verdadeiro O seu jeito sempre inspira o que é bom É seu jeito que inspira o Palmeirão Palmeirão inspirada no seu jeito Rádio Cidade Na cidade onze e quarenta e oito Você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil De volta com o Manhã Cidade De volta com o Manhã Cidade Momento Cidade Entrevista Hoje recebendo Josafá Almeida Prefeito de São Caetano Antes do intervalo A gente estava falando sobre União Brasil e os seus problemas internos Essa decisão aí Para onde vai o partido O prefeito Josafá Almeida Diz que Na opinião dele Se A O A decisão da Nacional For para O partido União Brasil Compor a base de Queiroz Na opinião dele O Rafi Delon Poderia ser o vice De Zé Queiroz Na opinião dele Na opinião dele Que Rafi seja o vice De Zé Queiroz Agora Se A Nacional Decidir União na base de Queiroz E se não acontecer Rafi Como vice Qual seria a opção Para Rafi Josafá Olha Isso é uma Uma questão muito Pessoal A gente Obviamente Quando fala isso É a questão do Do legislativo Ter Rafi Como candidato A vereador Enriquece A discussão Política O quadro Sem dúvida nenhuma Inclusive É A decisão pessoal dele Ele mesmo disse Que não queria Para a Câmara Ele não tem apetite Legislativo Municipal Municipal Ele falou também Que o Partido de União É muito grande Para ele ser Um candidato a vereador Tem um terceiro maior tempo De TV e rádio E aí ele sempre quer Concorrer à Prefeitura De Caruaru Inclusive tem outro nome Também Que aí já está Como pré-candidato Que é o Dilson Sim Deixa eu te falar A questão do vice Além de a gente A gente vai oferecer Essa Essa opção A Queiroz Mas o vice É uma decisão Muito pessoal De confiança De relação De uma série De fatores Tá Quando eu digo assim Vou colocar o nome De Rafiê Primeiro Eu não tenho aqui A procuração Da nacional De fazer isso não Isso é uma questão Como militante Como vice-presidente Como quem vive A política de Caruaru Pode ser que a gente Ofereça Queiroz E Queiroz Diga Não O meu candidato Será o Lessa Que pra mim Também é uma grande opção Eu gosto muito Do delegado Lessa Só que Lessa Tem a candidatura Apostada Lessa tem o aval Do partido Diferentemente de Rafiê São diferentes casos Eu não sei Como é a composição Que seria feita Isso aquilo Tantos outros nomes Que o Queiroz tem Tá Então eu vejo isso Até o Toninho Rodrigues A gente conversou Ultimamente Batendo papo com o Toninho Toninho disse Rafiê daria Um excelente visto Pra mim Tá Como Rafiê Já repetiu essa chapa Com o pai dele lá atrás Tá Mas aí É o que eu digo Volta nacional Eu colocarei o nome De Rafiê Pra onde o partido Tomar a decisão Se o partido Amanhã viesse a dizer Nós vamos ficar Com o Toninho Então eu também Oferecia Rafiê Pra ser o vice De Toninho Primeiro a gente Tem que saber Se há O contexto E segundo Se também O próprio Rafiê Aceita Ele tem a vontade A vontade de Rafiê Sempre foi ser candidato A prefeito E a gente marchava Até haver Essa decisão Na nacional Pra Rafiê Ser o prefeito Porém A gente hoje Oferece como vice Caso No caso da chapa De vereadores Daqui de Caruaru Você tá acompanhando A formação Nós temos Você tá otimista A ganhar vagas Na Na câmara Quantas Conseguem Muito 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 Nós temos Aí Nós temos Hoje 30 pré-candidatos A vereadores Na verdade A gente só pode 24 A gente tem que Fazer uma seleção Ainda Nós temos O Dilso Oliveira Disse tem 16 mil votos Em Caruaru O coeficiente Eleitoral Vai rodar em torno De 8 Estou dizendo que ele vai ter 16 para vereador Mas é um candidato Atrativo Ou não é Nós temos a vereadora Que até dá rendeira Com assento Na câmara de vereadores Ah tem problemas Problemas Estou falando De possíveis De prováveis candidatos Que tem voto Nós temos o ex-vereador Já 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 foi votado Já foi vereador Nós temos Adriano Do Samu Que lidera Nós temos Bizunga Lá da feira Márcio Bec Tantos outros candidatos Nós temos aí 30 candidatos Nós não temos uma chapa Uma simples chapa Por ser chapa não Nós temos uma chapa competitiva A nossa ideia É fazer 2 ou 3 vereadores Independente Da candidatura Prefeita ou não Agora é bem verdade Se nós tivermos Um candidato Na executiva A tendência é puxar Os próprios candidatos Professor inclusive E Vitória Quando a gente conversou Com o Rafi Rafi Quando a gente perguntou Com relação a essa decisão Nacional Ele disse O que for decidido A gente vai acatar Exatamente Ele falou isso aqui Para a gente Não é porque Se eu só concluir Tem um adeno aí Que muitas vezes A FI é o segundo suplente De deputado Nós temos uma candidatura Fortíssima Em Surubim Que é do Chaparral Nós temos também Uma candidatura Fortíssima Lá em Petrolina Que é da primeira suplente Que é Candidata vereadora E possivelmente Poderá ser a presidente Da Câmara Então Se isso acontecer Rafi Pode ser deputado Se Rafi Sai do partido Ou não segue o partido Rafi Perde a condição De suplente Tem isso aí também Que a gente pode colocar Para que a turma Veja isso Olha Aproveitando Aproveitando Essa discussão Política Josafá Queria perguntar Sobre a tua vice No teu caso Especial Você também Além de estar Olhando para Caruaru E ser dirigente Estadual do Neobrasil Você também Enfim Está na sua própria Candidatura A reeleição Na sua Pré-candidatura Já definiu O seu vice De chapa Como é que vai ser isso Mantém o anterior Como é que está E pode ser também Uma mulher na sua vice Eu gostaria muito Que fosse Mas a gente Temos lá Dois vices Hoje Colocado Lá em São Caetano Primeiro É o meu irmão Que é o nosso secretário De Administração Uma pessoa que vem Conduzindo a prefeitura Comigo Que eu terei Muita vontade De colocá-lo Como vice Mesmo porque A gente pretende Ter uma candidatura De São Caetano A deputado Em dois mil e vinte e seis Que aí poderia ser eu Poderia ser ele E isso aí vai ser discutido Posteriormente Com o nosso grupo político Se vai federal Se vai estadual Mas nós teremos Uma candidatura A deputada De São Caetano Em dois mil e vinte e seis Eu acho que a gente Cresceu muito O nosso grupo político Em São Caetano Na região E eu acho que a gente Manda um representante Para a Câmara Federal Para o Estado Pois não Pode falar Segundo Eu tenho o melhor Vice-prefeito Do mundo Que é o doutor Idelfonso Um cara extraordinário Fiel Honrado Que trabalha em São Caetano Na área da saúde Que trabalha Voluntariamente Que ele poderia Estar recebendo Ele recebe o dinheiro De vice-prefeito Se ele quisesse receber Como médico Que recebia muito mais Do que o vice-prefeito Então Eu preciso saber A causa jurídica Porque Eu estou numa reeleição Se eu posso ser prefeito Eu entendo que o meu irmão Pode ser vice Mas a gente Vai fazer essa consulta Na hora oportuna Então Eu colocarei também Para a gente discutir E poderá ser o vice Ser meu irmão Caso o meu irmão Não seja vice A nossa tendência É manter o doutor Idelfonso Sem dúvida nenhuma Agora eu vivo De política Eu escuto O meu grupo político Está aqui Me acompanhando O vereador mais votado De São Caetano Neto Ramos Nós temos o presidente Da Câmara Nós temos uma base Só na Câmara De 11 vereadores Eu não posso impor Um vice Eu vou levar Para que a gente Conversa Que a gente discuta Isso Eu tenho 70 Precandidatos A vereadores Faz quantos lá? Eu quero fazer os 13 Eu quero fazer os 13 Eu tenho 11 Que eu estou lutando Para fazer os 13 Agora eu não posso pegar Um vice E botar Igual abaixo Eu tinha na eleição Passada Fora do poder Eu tinha um vice Que era um rapaz De achorçaria Chamado Silvão Naldo E houve um problema Ele não pôde Na mesma hora A gente colocou O nome do doutor Idelfonso Que estava até alheio A política E a turma aprovou E a gente fez Então hoje A nossa tendência É se meu irmão Juridicamente se viabilizar A gente segue com ele Caso contrário A tendência É manter o doutor Idelfonso A menos que o grupo Mostre outro nome E mesmo que seja Doutor Idelfonso Você ainda continua Com esse projeto Para 26 Sim E aí Você estar na CNM No CONIAP Na AMUP Facilitaria mais Para você ir Para a Câmara Federal E vai depender De que Essa escolha Para estadual Federal Se tem também A questão De Luciano Bivar Olha Se Luciano Bivar For o candidato Para a Federal Não temos Candidatura para a Federal Está resolvido Eu fico com Luciano Na palavra final É dele Ele tem mostrado Hoje que Concluirá o mandato E não será mais candidato Está com 80 anos Quer descansar Agora mesmo falei com ele De vir para aqui Está em Miami Inclusive Até o próprio gabinete dele A gente já tem Ajudado alguns prefeitos Da região Ou seja Você já está Como se fosse Assumindo o gabinete Não Vamos dizer Assessorando Assessorando Vamos fazer Assessorando Então a gente tem isso Se Luciano Porventura quiser Porque Luciano É meio que De supetão Às vezes diz que Não é quando chega Na hora é Aí nós poderíamos Colocar uma candidatura Para a Federal Luciano Não sendo A gente vai fazer Mas o que é que acontece Vamos logo resolver 24 Nós temos hoje Oito candidatos A prefeita Em diversas cidades Que a gente tem Uma ligação própria Que tem um compromisso Político nosso A Tito de Itacaimbó A Tito de Cachoeirinha A Tito de Ribeirão A Tito de Abreu e Lima João Alfredo Bom Jardim Ibi Mirim Surubi também? Não, Surubi não Surubi não A gente tem que ver Como vai ficar O tabuleto da jogada Olha, se eu faço Oito prefeitos E Luciano não vai Eu tenho uma tendência De ir para a Federal Se eu faço quatro A tendência nossa é estadual Isso não quer dizer Que o candidato Ser eu O candidato pode ser eu O candidato pode ser Meu irmão Jobs O candidato pode ser Até o doutor Idalfontes Que já pleiteou uma vez Mas a gente terá Um candidato de São Caetano Agora dentro do próprio Coniap Você não teria ajuda De trinta municípios Trinta e quatro Trinta e quatro municípios Temos, temos Temos muitas ajudas Mas por exemplo Eu vou dar um exemplo Claro Por exemplo Caruaru Caruaru O prefeito hoje É Rodrigo Pinheiro Né Obviamente Como era que eu teria O apoio de Rodrigo Se o Rodrigo Hoje já tem os compromissos dele Vamos aqui para a Grestina Né Hoje nós temos o Josué Tem os seus deputados Júnior Scholl E João Paulo Costa Então existe Muitos prefeitos Que já tem uns compromissos Políticos dele Agora é bem verdade Que pela relação Que nós temos Um vai ajudar Com dois variados Outro com três Mas nós estamos preparando O nosso próprio exército O exército Que elegeu Luciano Bivar Caso não vá para a federal É o mesmo exército Que vai com o Josafá E com a nossa equipe Nós temos outro candidato A federal em potencial Lá no sertão Que é Raimundo Pimentel Que também era na nossa base De Luciano Bivar Então a gente pode ter Uma conjuntura desse sentido Olha Nessa conjuntura todinha Lembrei que em São Caetano Já teve um deputado O último pelo menos Foi Esmeraldo Sim, sim O único O único É o único Na história Mas aí ele foi E não conseguiu A reeleição Esse projeto Josafá De expandir Ele vem Em face justamente Da aposentadoria de Bivar Ou então é também Porque chegou a hora Do seu grupo político Crescer Qual é a perspectiva? Olha A necessidade De ter um representante Numa cidade Também de São Caetano É muito grande Eu não falo nem Da nossa questão Do grupo político Eu falo pelo tamanho Da cidade São Caetano hoje Está localizado Estrategicamente No lugar extraordinário Nós estamos caminhando Para ser a capital Da moda infantil Nós estamos fazendo Um pato de feira lá Com uma feira Que vai Cinco mil Empregos diretos Ou indiretos Nós estamos hoje Tentando fazer Com que São Caetano Eu digo Ressurja das cintas Porque São Caetano Estava um pouco Mal cuidado Tá Então Quanto é importante Você ter um deputado? Lajeiro teve Dois deputados Hoje não tem Caruaru Não tem um deputado Estadual Você sabe O que é a dificuldade De não ter um representante Lá brigando Com você Lutando pelas causas Então Eu acho que São Caetano Pelo tamanho hoje Que tem Pela importância econômica Que está ficando Pela forma como Está sendo administrado Eu acho que a gente Precisa De um no agreste Ô Josafá Aqui você Como experiente Político Que é Prefeito Enfim Aqui você Atribui esse apagão Caruaru tinha Estadual Acho que chegou a 5 Era 2 federais E 3 estaduais 3 estaduais São Caetano Teve também Agora não tem mais Esse apagão Político De estadual E de federal Aqui na região Caruaru já chegou a ter 4 federais 4 federais Você veja No mês de 25 A gente tem 4 Então são quase 20% Dos nossos representantes Aqui em Caruaru Você vê Nós vamos lá Para Garanhuns Isaia Reg Não é assim Nós vamos para Santa Cruz do Capari Beto Silvieira Aí a gente vê No miolo aqui Do agreste nosso Toritama Abimael Diogo Diogo assumiu agora Toritama Abimael 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 São Caetano Panelas Cupira Nós não temos um deputado Eu acho que carece De um deputado aqui Para defender a gente Pelo menos Estadual Federal a gente perde muito Porque por exemplo Nós estamos aqui No cinturão da moda Imagina se nós tivéssemos Um deputado Defendendo o cinturão da moda Tá Apesar que nós temos O Fernando Rodolfo A gente está esquecendo Do Fernando Rodolfo Mas Fernando Rodolfo Divide-se entre Caruaru E entre Garanhuns Tá Mas embora também Seja oposição Hoje É uma voz assim Não muito ativa Vamos dizer Mas nós precisamos De mais afinco Aqui no cinturão da moda Discutir O ICMS Discutir tantas outras coisas Falou-se no ICMS Qual o incentivo Que hoje nós temos Aqui no cinturão da moda São Caetano A capital da moda infantil Toritama De Udins Caruaru Da Sulanca Santa Cruz Da Sulanca O que é que nós temos Para oferecer esse povo Então um deputado Seria uma voz ativa Olha Mas vamos fazer uma especulação Na conjectura Você falou Que Numa dada situação O Rafael pode até assumir Ainda Sim Ele é suplente E pode assumir Desde que Chaparral vença E lá em Petrolina Também a primeira suplente Vença lá Com isso Se ele fica na cadeira E seu grupo político Play tem uma vaga Para a Assembleia O fato de Caruaru e São Caetano Serem muito próximos Não atrapalharia não Uma campanha Não atrapalharia a outra Professor Professor Quantos votos tem em Caruaru Bem Oficialmente 240 Dá para fazer 6 deputados Então não seria um problema Eu vejo não Eu acho que Tem voto demais O que falta Eu acho que é Mostrar ao povo Fazer um projeto Organizado Alguma coisa Que estimule o povo A votar Nos candidatos daqui Desinteressados Na última eleição Para deputado Agora muitas vezes A gente tem representantes Que deixaram a desejar E isso desestimula O voto na cidade E leva você a votar Em outras pessoas Por exemplo Existe a parte do evangélico Que muitas vezes A gente tem um evangélico de fora Que vem aqui E tem o voto E eu não discordo disso não Acho que deve votar mesmo Defendendo a tese deles Mas eu acho que Por exemplo 240 mil O cara São Caetano tem 40 37 mil agora Tem Voto demais O que falta hoje É um projeto sensato Que estimula o povo A votar no pessoal da terra Você está mais propenso Para estadual Ou federal Para ser prefeito De São Caetano Não Em 26 Claro que Você vai dizer Que tem que vencer Logo 24 Esse discurso Não é o certo Eu dependo Do Bivar A gente pensa Sempre Que uma eleição Está conectada a outra 24 26 André Deixa eu te falar Não Eu acho que Essa é a única eleição Que 26 Está antecedendo em 24 Devido a candidatura De João Camp De Raquel A gente tem 26 atropelando em 24 Exato Então O que é que eu vejo Eu tenho um Um fato Que é Luciano Bivar Eu preciso de fato saber O que é que o Luciano quer Se ele é 26 Ele é federal Ou não A minha Decisão vai depender dele E no momento que você disse Que ele já tem sinalizado Que Seria mais para Pendurar as chuteiras A tendência é essa Mas eu prefiro fazer o balanço Quando a gente eleger Nossa turma de prefeito Para a gente sentar e dizer Olha para o deputado Luciano A nossa equipe é essa O senhor vai Porque Veja bem O cara está com 80 anos Pode ser que O estímulo físico Não seja o mesmo Se você acha que o deputado federal Tem ainda muito Se você tem uma situação Confortável Pode ser que ele vá Se o cara que tiver Botar o pé no chão E ele não esteja Disponibilidade A gente vai Tá Então é esse sentido Eu preciso definir com o Luciano Como é que ele vai Se vai ou não E essa definição Eu só tenho depois Do pleno de 24 Olha A pensão justamente São Caetano Então Nessa conjuntura Você lembrou aqui Que de certo modo Já temos dois lados Na política estadual Raquel e João Campos Qual dos dois está com você Nessa eleição Em São Caetano Nenhum dos grupos políticos Deles está Ou você está aliado A algum deles Em São Caetano Olha Eu sou Eu sou União Brasil Como eu estou dizendo Agora veja bem Eu não tenho nem o PSB Nem o PSDB Na minha conjuntura política Quais partidos que você tem Aí eu tenho Por exemplo O republicano É o fiel escudeiro De João Campos Tem uma chapa montada De vereador comigo Representado Por Silvio Costa Filho O PSDB É o fiel escudeiro De Raquel Lira É Defendido O André de Paula É ministro Está na minha chapa Completa De canta a canta Com coisa Dois partidos de ministro De ministro Então eu tenho lá Por exemplo O PL Que foi Fernando Rodolfo Teve uma votação Em São Caetano Chapa completa De vereador PP Que hoje é ligadíssimo A Raquel Lira Chapa fechada De vereador Com Eduardo da Fonte MDB É o meu vice-prefeito Doutor Ida Alfonso Está nos dois Está nos dois Então você vê O que é que eu tenho O que dizer a você Eu tenho hoje Sete partidos Alguns partidos Ligados a Raquel Alguns partidos Ligados a João O que foi que eu fiz Eu não quis colocar Nem o PSB Embora foi colocado Nem o PSDB Porque é o seguinte Eu não quero Estadualizar a política De São Caetano Política de São Caetano A gente tem que resolver Em São Caetano Porque por exemplo Mesmo que eu não queria Nem tocar nesse assunto Eu não sei nem quem é O adversário político De São Caetano Porque nós temos Um candidato Que lá vai sair Da federação Se coloca hoje Dois candidatos Um do PT E um do PCdoB Porém a federação Só pode ter um candidato Então eu não vou discutir Ainda a política De São Caetano Porque eu não sei Nem quem é O candidato da oposição No momento certo A gente vem tratar De política Por exemplo Foi o que a gente Vem falar Falar das conjunturas Das questões partidárias Então é desse jeito aqui A gente hoje Fui recebido Essa semana Por Túlio Que é o secretário Da Casa Civil Colocando o que? O polo de confecções Como prioridade Fui lá em Brasília Falar com o Silvio Costa Filho Para ele arrumar A pista de acesso Ao polo de confecções Então 26 Para governador A gente vai resolver Na hora certa Mas essa divisão partidária Por via das dúvidas O melhor é estar Com um P lá E outro K Pelo que a gente Está observando aí Nos partidos Sim Eu acho que é Desse jeito Mesmo porque também Da outra vez O União Brasil Teve um candidato E eu não voltei nele Está entendendo? Foi porque Eu tinha um compromisso Com o Danilo Cabral Que tinha me ajudado Demais lá em São Caetano E ele foi escolhido Para ser o candidato Está entendendo? Hoje na Sudene Vem me ajudando em São Caetano E eu tive que votar nele Alheio ao próprio candidato Do partido Que foi o Miguel E se de repente O Miguel Quiser ser candidato De novo Eu tenho um candidato No partido E agora eu não tenho Um compromisso Com ninguém Muito bem Agradecer a participação Do prefeito de São Caetano Josafá Almeida Integrante da CNM Confederação Nacional Dos Municípios Presidente do CONIAP Consórcio dos Municípios Aqui da região Agreste de Pernambuco E também Fronteiras E integrante da AMUP Josafá Muito obrigado Por conversar De todos esses assuntos Também União Brasil E até uma próxima oportunidade Forte abraço Josafá Eu que agradeço A nossa amiga Na bancada Ao professor A André A Vitória Aos técnicos aqui Aos pessoal que me acompanha Dizer Como é bom vir aqui Falar com vocês Uma entrevista qualificada Que a gente Isso faz com que a gente Se sinta à vontade Então fique satisfeito De vir à Rádio Cidade A qual eu mando Um abraço a todos Os espectadores E dizer a vocês Da nossa sessão Sempre que a gente puder A gente vai estar aqui E convidar vocês Para o São João de São Caetano A gente está no maior São João do mundo No melhor São João do mundo Mas aqui bem pertinho Tem 22 noites de festa Nós começamos no dia 1 Vamos até o dia 30 Festa de São Caetano São João dos Bairros E dos Distritos Começamos com o Benil E vamos terminar no dia 30 Aqui em Serra dia 29 Lá é 30 Com Bruno e Marrone Vocês estão convidados lá É Bruno e Marrone Vai ser o encerramento Do nosso festejo junino São 22 de festa Sábado agora estaremos No Distrito de Santa Luzia Sábado passado Tivemos aqui no Barro Branco São 22 de festa 16 na cidade E 6 na zona rural Diversos artistas Assisão Benil Elifa Júnior Azulinho Reino do Cangas Renovação Nordestina Forró da Vaquerama Forró Vumbora E vamos encerrar Com Bruno e Marrone Com chave de ouro No dia 30 E vocês estejam todos convidados Foi estratégico Viu professor No dia 30 Caruaru em Serra 29 E aí São Caetano São Caetano dia 30 É Aproveitando Para vocês provarem um pouquinho Do São João de São Caetano Olha o Zé do Bode Lhe manda um abraço Diz olha Josafá o melhor O melhor para São Caetano Manda esse abraço aí Diga que sou eu Zé do Bode Abraço a Zé do Bode Foi uma puxada boa De nada Vitória Oliveira Agradecer a Josafá Pela entrevista A você André E também ao professor Marco Aurélio Obrigado Vitória Simpatia em pessoa Obrigado Professor comunicador Cientista político Marco Aurélio Freire Olha É Entrevista interessante né A gente consegue entender As conjunturas O que está ocorrendo Na política de São Caetano Mas também na política Aqui de Caruaru E nacional também E na política nacional Então é interessante E a gente vai aprendendo Um pouquinho E entendendo o jogo Para poder melhorar Os comentários Professor sempre dando aula né É Professor amanhã a gente vai falar Sobre